Muitas lendas e mistérios acabam surgindo através de amigos que se reuniram para uma pescaria outros que decidiram ir acampar no meio do mato ou simplesmente uma visita ao sítio de um parente Hoje aqui em Vídeo Mistério nós contaremos uma outra história de três homens simples que decidiram se aventurar pelo mato para curtir um feriado e acabaram se deparando com uma situação que eu acabei comparando inclusive com os ocorridos que nós tivemos no filme A Bruxa de Blair Eu estou comparando lá aquele, o primeiro de 1999 Apesar de os fatos não terem nada a ver com o tal found footage e não ter sido registrado por câmeras mas sim através dos relatos que acabaram se desenvolvendo através da região e chegando inclusive ao meu conhecimento Então eu decidi aqui além de compará-lo ao filme contando a seguir esse que eu considero, pelo menos na minha opinião A Bruxa de Blair do Brasil Fiquem ligados, afinal de contas está começando mais um Vídeo Mistério O fato que iremos relatar nessa matéria o chamamos de Bruxa de Blair do Brasil por suas características muito parecidas com as mostradas no filme A Bruxa de Blair de 1999 Porém, o relato ocorreu em 1981 quando três amigos saíram para pescar em um pequeno riacho nas proximidades da Estrada do Sal Um local verdadeiramente sinistro localizado entre as cidades de Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, no interior de São Paulo Abrindo um rápido parênteses relatamos que as lendas dessa estrada estão em um especial que estamos linkando aqui nos cards nesse momento para quem tiver curiosidade de assistir depois Porém, aqui em nossa história tudo começou a acontecer na manhã do feriado de 7 de setembro de 1981 quando três amigos sitiantes de origem humilde Pedro Paulo, que na época tinha 27 anos João Alberto, de 30 e Zé Malakias, de 25 saíram de suas casas no município de Mogi das Cruzes para curtirem um feriado de muito sol e pescaria Seguiram rumo ao bairro chamado de Varinhas que fica nas proximidades dessa tal Estrada do Sal E no meio do caminho avistaram um caboclo onde lhe perguntaram onde ficava aquele tal riacho que era tão falado entre todos que tanto peixe oferecia para os pescadores O homem simples respondeu disse que era melhor seguirem pela região baixa pois na região alta existia uma história de uma maldição indígena que fazia com que as pessoas que ali fossem desaparecessem pelo mato Assim, o tal homem virou as costas e foi embora João Alberto, o mais velho da turma deu aquela gargalhada dizendo Pessoal, vamos é pela parte alta Afinal de contas, por lá a margem com certeza é mais larga e deve ter muito, mas muito mais peixes Esse camarada aí deve estar com a cara cheia de cachaça já essa hora Assim, os amigos seguiram pelo mato 40 minutos depois de uma boa caminhada Zé Malaquias foi o primeiro a correr e se jogar na água quando o avistaram o riacho Já era perto de 10 e meia da manhã Ali eles ficaram até por volta de 3 horas da tarde E lá pelas 3 e tantas João Alberto percebeu que as horas estavam passando e decidiu apressar os colegas para juntarem as coisas também com os peixes que tinham pego para que voltassem antes do anoitecer Assim, os 3 amigos partiram de volta passando por uma enorme clareira bem no meio do mato Mas, meia hora depois de caminhada João chamou a atenção dos outros dois observando que a estrada nunca chegava E parecia bem mais distante do que na ida Depois de muito andar chegaram novamente a uma clareira Quando Zé Malaquias soltou a seguinte frase muito exausto pela caminhada Gente, essa não é a mesma clareira em que passamos meia hora atrás? Será que eu estou ficando louco ou é impressão minha? E João reforçou em sua fala Olha Zé Além de tudo estou escutando o som do rio aqui bem pertinho de nós Logo em seguida ambos olharam o relógio e perceberam que já eram quase 6 horas e o sol começava a se pôr Pedro retrocou já até certo ponto desesperado apressando os amigos dizendo Vamos, vamos embora Chega de prosa Não quero passar a noite nesse matão não Bora pessoal, bora Assim seguiram encaminhada por mais 20 minutos A noite já tinha caído deixando-os em uma completa penumbra junto à relva que o cercava Pedro, por precaução tinha levado uma lanterna uma espécie de farolete e acendeu dizendo Sem chance cambada Vamos ter que acender uma fogueira e ficar por aqui Temos que nos prevenir Afinal de contas deve ter onça cobra e muito bicho nesse mato fechado aí pela frente João Alberto a princípio discordou e deu origem a um bate-boca entre os três mas de repente foram interrompidos com um som vindo por trás de algumas árvores que estavam logo à sua frente parecia algo como o sussurrar alto de uma mulher que cantarolava em palavras de uma língua muito estranha e desconhecida Foi quando João disse Oxi Cala a boca pinhãozada Vocês estão escutando? Deve ter gente aí atrás de nós Um silêncio de quase cinco minutos interrompeu a discussão dos três quando atônitos tiveram a impressão de estarem sendo observados O sussurro aumentava e diminuía atrás das árvores quando Zé Malaquias interrompeu o silêncio dizendo Vamos voltar para trás e acender um fogo na clareira que está mais ou menos ali uns dez minutos atrás de nós Afinal de contas gente quando clarear nós tocamos para a cidade Assim o fizeram Voltaram a tal clareira e fizeram uma grande fogueira se acomodando meio a troncos de árvores quebrados que se espalhavam por ali Os três obviamente se lembraram da história que o caboclo tinham descontado na estrada Mas no entanto nenhum deles teve sequer a coragem de mencionar durante a prosa antes de dormir João Alberto que mal conseguiu pregar os olhos já estava de pé às cinco horas Tomou um gole d'água de seu cantil quando ao se virar percebeu que algo estava errado Ou melhor faltando as mochilas as varas de pescar e o saco de peixes tinham desaparecido Imediatamente acordou os amigos desesperado contando o que tinha ocorrido quando Pedro sacou um canivete da cintura e disse Se estão é de brincadeira né deve ter algum cabra safado querendo pregar uma peça em nós Alguém que deve morar com certeza nessas bandas e tá de zóio em todo mundo aqui Vamos é sair daqui logo cabada Assim partiram por volta de seis horas da manhã quando clareou de uma vez por todas o dia Andaram quase meia hora quando João Alberto disse Danou-se Tamo é perdido nesse mundão gente Já estamos andando pra todo lado e nada nada deveríamos era ter trazido uma bússola Zé Malaquias que ainda tentava manter o bom humor retrocou Cê tá é louco amigo isso é coisa de filme três cabra macho não conseguir sair desse mato é ruim hein Continuaram andar por mais algumas horas quando a fome começou a bater Sem peixes para assar Pedro lembrou que tinha umas castanhas no bolso e foi logo dividindo com os companheiros já era quase meio dia quando de repente notaram um riacho mas a paisagem era exatamente ou melhor dizendo era o mesmo local que estiveram pescando e Zé Malaquias soltou a seguinte temos água temos água e ali na frente está a tal clareira com a nossa fogueira que já está mais ou menos pronta exaustos de tanto andar e com os pés cheios de bolhas descansaram ali mesmo pegaram um sono sem sequer lembrar de acender a fogueira e por volta de umas 10 da noite Zé Malaquias acordou com o mesmo sussurro que estavam escutando antes vindo novamente na direção das árvores rapidamente acordou os colegas que correram a acender o fogo e Pedro indagou vocês estão ouvindo né deve ser a mesma pessoa que nos roubou e está querendo nos assustar João gritou alto em tom intimidador para quem quiser que estivesse ali à espreita o barulho cessou mas os três permaneceram em silêncio mal conseguiram cochilar e descansar pois de uma em uma hora o barulho dos sussurros parecia voltar dessa vez mais distante porém como se fosse agora mais de uma voz sussurrando talvez como relataram anos mais tarde três ou quatro vozes juntas quando tudo já aparecia mais do que sinistro e assustador por volta das três da manhã uma leve garoa diminuiu o fogo quando uma densa neblina começou a cair depois algo bem típico da região e com a neblina todos começaram a escutar pequenos gemidos e sussurros diferentes daquela outra vez muito mais próximos e ainda mais assustadores zé queria sair dali e correr para o mato mas foi impedido pelos amigos que o seguraram pelo braço o assegurando que naquele momento não seria nada mas nada seguro deixar a clareira devido a essa forte neblina demorou muito mais para clarear o dia já era nove de setembro e faziam dois dias que estavam perdidos no mato Pedro Paulo que era bem religioso sacou um rosário que sempre carregava consigo e começou a rezar enquanto se retirava junto com os outros do local assim meio a bruma e andando para lá e para cá no meio do mato se aventuraram novamente com a esperança de encontrar o caminho de volta e quando Pedro terminou de rezar meia caminhada perguntou para João Alberto que estava próximo a ele onde estava Zé Malaquias e de pronto o companheiro respondeu está aqui homem bem do meu lado não está vendo não mas para espanto quando ele se virou Zé não estava mais ali e assim começou a gritar desesperado oh Zé oh Zé cadê você foi tirar água do joelho homem ficaram parados ali por cerca de 15 minutos quando notaram que algo estranho tinha ocorrido Zé Malaquias não respondia e a neblina impedia a visão de campo aberto através da mata João disse ao companheiro vamos continuar andando quem sabe a gente tromba ele ali na frente compadre temos temos é que sair daqui se lá em cima acharmos a saída e ele não chamamos alguém sei lá alguém que possa conhecer a região para vir pegar ele depois o que não podemos é ficar parados aqui até anoitecer o desespero e a aflição era tão grande em sair dali que João nem discordou do colega e seguiram de vez enquanto gritavam o nome de Zé para ver se caso se cruzavam ali em meio ao caminho mas nada somente o silêncio e o barulho dos pássaros respondia ao desespero dos dois de repente como se fosse um sonho escutaram o barulho de uma carroça e o relinchar de cavalos a estrada com certeza estava ali na frente correram na direção e finalmente encontraram pararam o carroceiro que passava bem ali no meio da estrada com sua carga pedindo ajuda retratando o sumiço do amigo inclusive quando o homem que aparentava mais ou menos uns 60 anos deu uma gargalhada sarcástica e lhes respondeu cês tão louco é não entro nesse mato aí nem que a vaca tuça moro aqui desde que eu era moleque e conheço ah se conheço histórias de gente até de bicho que entrou aí e nunca mais voltou se estiver é muita sorte sem alternativas com muita fome frio e preocupados seguiram a carona com o homem sem mais comentarem sobre o assunto chegando na cidade após comunicarem os parentes que estavam bem com exceção de Zé que tinham sumido procuraram a polícia que de início suspeitou de um crime contra o amigo e em seguida junto com os policiais foram até lá e deram buscas para encontrar Zé Malaquias mas nem sinal do pobre coitado três dias depois quando o delegado que cuidava do caso já pensava em abrir um inquérito contra João e Pedro chegou um telefonema na delegacia dizendo que Zé Malaquias tinha sido encontrado no município vizinho ou seja em Paranapiacaba bem debilitado confuso e sem se lembrar de quase nada ou mesmo de como foi parar naquela vila dias depois Zé acabou se recuperando e todos seguiram suas vidas normalmente mas os três evitaram falar sobre os detalhes do caso até 1985 quando após o falecimento de João Alberto em um acidente de carro naquele mesmo ano Pedro começou a espalhar o que aconteceu na época em que se perderam na tal mata amaldiçoada pelos indígenas durante muito tempo o caso ficou conhecido na região como o desaparecimento dos pescadores do bairro de Varinhas em virtude da comparação de fatos semelhantes ao icônico filme de terror decidimos aqui batizá-lo de A Bruxa de Blair do Brasil bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado deixando apenas um recado para quem quiser acompanhar os outros vídeos da série Vídeo Mistério eu estou deixando aqui embaixo o link da playlist e também lá do nosso blog onde nós temos muito mais histórias para vocês curtirem combinado?